E aí, galera ligada na TV Trorcedores, mais um vídeo comentando ao lado do Rafael Alves. O futebol feminino nessa semana, enquanto o Brasileirão já parou, só volta no final de março com os play-offs, já com mata-mata, deixa eu falar um pouco sobre o que tem rolado fora do Brasil, tem bastante competição rolando já, né, Rafael? No meio de março promete, principalmente o começo agora, né, a gente tem pré-olímpico, tem eliminatória de Mundial Sub-17, tem bastante coisa e a gente já vai falar bastante. Tá rolando o pré-olímpico da Ásia, são duas seleções das seis que disputam, vão conseguir duas vagas para os Jogos Olímpicos de 2016. Exatamente, os pré-olímpicos, seis seleções, todas se enfrentam, as duas melhores vão para os Jogos Olímpicos e já tivemos até surpresa já na primeira rodada. A China venceu o Vietnã por 2 a 0. Até aí tudo bem, Zhang Hui fez o gol da vitória, né, ela tinha errado o pênalti pouco antes, fez o gol da vitória e também a Yashaku, a Yashaku também foi destaque na Copa, fez o primeiro gol para a seleção chinesa. E o Vietnã é o Vietnã. A Coreia do Norte empatou em 1 a 1 com a Coreia do Sul, no clássico lá da região. Duas seleções que podem aí arrancar uma das vagas. Sejam talvez o maior risco, pode partir daí e acho que a Coreia do Norte tem mais chance de incomodar. O outro jogo bastante destaque é Austrália e Japão. Sim, são duas seleções que também são fortes na briga pelas duas vagas para os Jogos Olímpicos. Sim, muitas pessoas disseram que o Japão era meio que confirmado, né, que ia estar essa vaga. Aí vai e perde na estreia. Ele tem o destaque nesse jogo, primeiro a vitória australiana em solo japonês contra o Japão. Destaque também para a Lisa Devana, que chegou ao 38º gol, está a 3 gols da Kate Hill. Kate Hill, exatamente. Ela tem 41 gols. Até hoje atua pela seleção. Ela não foi chamada nessa escalação, mas até o ano passado já estava atuando, 31 anos já. E também pela primeira vez a Austrália pode ser a surpresa. Se for campeão, é uma surpresa. Conseguiu uma vaga nem tanto, porque é uma seleção que evoluiu, né. A gente ganhou até na Copa e tal. Mas para mim, ser campeão seria uma surpresa. Agora a gente vai voltar na seleção brasileira. Exato. Prestes a disputar o Garvey Cup e estreia nessa semana. Estreia amanhã, jogo meio-dia e 45. Infelizmente, sem transmissão aqui no Brasil. Houve até uma conversa com a Sport TV, mas parece que a Sport TV não queria pagar o preço. Enfim, é uma pena. E o Brasil vai estrear amanhã contra a seleção, eu sempre esqueço. Da Nova Zelândia. Da Nova Zelândia. E o Brasil tem um histórico aí recente com a Nova Zelândia complicado. Nos últimos três jogos, duas vitórias na Nova Zelândia e uma vitória. Dois derrotas para a Nova Zelândia e uma vitória que foi o nome amistoso do ano passado. Essa, o Garvey Cup era uma espécie de minicopa, né. Então você tinha duas seleções, tinha Estados Unidos, França, Alemanha, enfim. Só que Estados Unidos, Alemanha, França e Inglaterra vão fazer um torneio amistoso e aí só oito seleções. Perdeu um pouco de força, né. Perdeu, perdeu um pouco do prestígio, mas para o Brasil é interessante esse torneio, né. O Brasil que não jogou esse ano ainda, montando uma equipe das Olimpíadas, é importante esse torneio. No grupo do Brasil, além da Nova Zelândia, Portugal e Rússia. Isso, o Brasil enfrenta Portugal na sexta, a Rússia na segunda. E quem se classificar ou vencer o melhor time do grupo. Enfrenta o melhor do grupo 1, com Bélgica, Canadá, Dinamarca e Islândia. Nesse grupo, eu acredito que a Dinamarca leva um pouco de vantagem. O Brasil tem chance de voltar? Tem, total, total chance. De todas as oito equipes, o Brasil é o que tem melhor colocação no ano, que o Brasil, embora a gente discuta ainda como o Brasil tem jogado, acho que, para mim, é o favorito desse título. E vale lembrar que muitas das jogadoras vão voltar para disputar também a fase decisiva do Brasileirão Feminino. No final de março, depois de todo o draft que a gente comentou na semana passada, vale ficar de olho também se não tem alguma lesão, alguma jogadora que se machuque de forma mais séria e acabe desfalcando os times que ainda estão na briga pelo tipo. Importante. Ano passado, duas baixas sérias, a Vena Benítez e a Darabinha, elas não jogaram a Copa, por exemplo. Enquanto o time principal está na Algarve Cup, o time sub-17 feminino vai disputar o Sul-Americano a partir desta quarta-feira contra o Uruguai. Estreia amanhã contra o Uruguai, o Brasil também tem plena chance no último Sul-Americano. O Brasil, infelizmente, fracassou, não foi para o Mundial, foi pela primeira vez que uma equipe feminina ficou fora de um Mundial, seja ele sub-17, sub-20 ou principal. E agora o Brasil tenta se reformular, renovando totalmente a base. Todas as meninas que não estavam no último Mundial e vamos ficar de olho aí para ver o que o Brasil pode apontar. Acredito que o Brasil conquiste uma vaga. O torneio que já começou hoje, tivemos a vitória da Venezuela, por 3x0 diante da Argentina, e a Argentina perdendo é sempre bom. E também a seleção do Paraguai, que bateu o Chile. Destaque para a Jéssica de outra meia, de muita qualidade do Paraguai, e Deina Castelhanos, que já tem uma história aí. Foi destaque no Sul-Americano passado, foi destaque no Mundial, no último Mundial sub-17 que teve também. Olho nela, excelente atacante da Venezuela. O Sul-Americano dividido em dois grupos, o grupo do Brasil tem Bolívia, Colômbia, Equador e Uruguai. Exatamente. E dos 10 times, 3 se classificam para o Mundial da Jordânia. 3 se classificam, os 2 melhores de cada grupo vão para um quadrangular final, onde os 3, todos vão se enfrentar e os 3 melhores vão para a competição. E no Mundial sub-17, além da Jordânia, que é a sede, país sede, Japão, Coreia do Norte e Nova Zelândia já estão classificadas. Exatamente. Ainda esse mês, a gente estava falando que é um mês movimentado, o EFA, a CONCACAF, além também da Comebol e a Associação Africana de Futebol, também vão decidir aí as suas participantes para a competição. O Mundial entre os dias 30 de setembro e 21 de outubro. Exatamente. Claro, a cobertura aqui no Torcedores. Valeu, galera. Depois de analisar um pouco o que está acontecendo fora do Brasil, a gente volta semana que vem com mais um noticiário do Futebol Feminino. Valeu, Rafael. Até a próxima.